Música 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 Anguiza 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 Pucusu Pucusu Ok Meta Buster Lelele 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 Dema Woko B pragans Lelele Lelele Woko La Lelele Lelele E aí A CIDADE NO BRASIL BALAS 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 Ok, ok. Aita Because he demodoma Kude mudo me ituai kamia Ok Ok Isabito Na pé o dedinho Oh, ehi Eh, ehi, ehi, ehi Eh, homan Isabita, kitai kokui muia Kito ema, goyen Isabito, dide de kai yuloto Aita, yuloto dide Yato Menta fuste Ei, sete, eno Seti loto uko no Lotto, babe You da me Sing Mi wini lotto Mi wini lotto Mi wini lotto Mi feel no whitey back that love me, yeah Mi wini lotto Mi wini lotto Dei, mami, wini lotto Gwete mi lukulotu A canta sita, you know me care Mi feel no whitey back that love me, yeah Mi love me, yeah Gwete mi lukulotu Sa na ta sita, you know me care Mi feel no whitey back that love me, yeah Mi love me, yeah Mami You know me care Bensina wa yati So fina to be Mami Gwete mi lukulotu 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 mens get into the festival missi sapu Verein nao 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 me Tá aqui, não? Como você não quer ver? Por que você não quer ver se você não quer ver? Beleza, ou seja, não quer ver se você não quer ver? Não quer ver alguma coisa agora, ah? Não quer ver nenhuma coisa agora, ah? CONRAÇÃO 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 É Eles seguirem de Esquirito... Faz essa vida, ainda mais... NoVENC�עas... Amém, voto à cor Route Bei Decordo... TEMMflighted... Morro, morro, morro Morro Morro, morro. Morro, morro... Cama, cata... P Joanna... Pode-se finalizar a barra da propaganda Pra ver se a gente derrubar É livre na literatura Se数em, Opa, Ele Legenda jovens Legenda jovens Legenda jovens Eta lupum nibi, reis inona abai Eta hôr minha baka, reis inona abai Eta ia lovim, reis inona abai Eta nasem sabiê, nasem sabiê Nasem sabiê, nasem sabiê Weyudan baka bala, rekeboko saka Udan baka bala, rekebto saka saka Udan baka bala, rekebto saka Bebe ta'am, pulou Udan baka bala, rekeboko saka Eta nasem sabiê, nasem sabiê Eta lupum nibi, reis inona abai Eta hôr minha baka, reis inona abai Eta busse, reis inona abai Eta ia lovim, reis inona abai Eta nasem sabiê, nasem sabiê Nasem sabiê, nasem sabiê Weyudan baka bala, rekeboko saka Udan baka bala, rekeboko saka Udan baka bala, rekeboko saka Eta nasem sabiê Ok Ei Aito Umbô begi fami, begi no abai Eta ou begi da hide, made kwa e kamia e sabi to Hide, sabi, de abilobi, adi hati tu Lobila dê madê, lasi dê maku dê pah Pleci da dê madê, lobila dê maku dê pah De abil demam dê pah, libi eti sabi to Então, vamos lá. O que é isso? Mapa binangwa wopo, inuakadudakai Mapa tambe mojita um monsunha, vikandia bilobiteu nangotumiku haki Mapa dan koka wopio, mimusu tapu tapu luku Avisi mesa boa osudai, marakai siki bimzadai uakawata Dewa de wakabesi vipikivita, kawaita luku piki waa Dewa de wakabesi na biunyam, sayo fene da de piki waa Udei nha Dewa boa lasi bibi, desu sugado deiti, desu sugado deiti Mare na mons tapete, vem keye tam lasi bibi Dewa boa lasi ro, desu sugado deiti, desu sugado deiti Mare na mons tapete, wooo, um bo pegui fami pegui Aleluya Upegida delica Aleluya Mare na mons tapete, desu sugado deiti, desu sugado deiti Upegida delica Aleluya Okebogida de celimia Amém. 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 Amém Oi, 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 oi Oitá Tá velho, o me disse aí com só louco Tá velho, tá de pai maldei de avô Tá velho, baby, isso aqui love me Tá velho, tá de pai maldei de avô Se vocês estudarem bem e se juntar a sua sua vida, o que eu tenho se desenharся ing Calm for you, tá Eu pra você, eu tenho eu piggy aow Eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar Já essa coisa que eu tenho pra falar Eu vou trabalhar, eu vou trabalhar Ryo jodem binom bayadena Ei, ei, ei E, Vigtab, Kleino Pulam Tiki tiki last . . . Cê tem direc Tem direc Metafus ten e osak E os puscentalard En Vigtab, hive马 kudê muyeh de ta tiki tiki No time, ok Ei sabi tai, sou suti nami kayyayi bai suti Metafus ten Piquetri de amor, pegueu estúpida Quero estar a sentir um abraço O João está me fome O João está me enganando O João está me ligando E eu me levemente depois Eu vou te achar Tiremos isso a ver Ele não tinha ninguém Eu não sei que eu venine Eu quase te faço Eu não sei se eu Eu não sei se eu Eu vou te achar Eu sei que eu vou te achar O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 HABI, 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 HABI breathesu dirayez aquela wakada ASBUR수를